Música Dentro de um Peugeot 207 você se sente único. Único porque você encontra um carro cheio de detalhes, um veículo completo, um preço especial. Ou seja, aqui na ópera realmente o cliente sente a qualidade do carro e realiza o sonho, né Costa? Com certeza, você que está procurando um carro zero, confortável, com ar-condicionado, direção e vidro elétrico, não tem opção melhor do que esse 207. Confere. É o carro mais querido do povo brasileiro. Você entra nessa máquina, faz um test drive, você se encanta. Com certeza. De um certo jeito que acaba levando. E agora vamos falar de preço, que é um dos diferenciais da marca nesse veículo, né? Olha, nem eu acredito, sabia? Por quê? Um carro 1.4 com ar-direção, vidro elétrico e trava, por R$ 29,900, é só na ópera São José. Além de tudo, cobre qualquer proposta da concorrência. Você que está em Curitiba, São José dos Pinhais, aqui o teu sonho é realizar. Ó, R$ 29,900, gente, é muito barato para você ter um carro completo, um carro diferenciado realmente na garagem. Então vem para cá. Avenida das Torres. 17,19. E o telefone? 3-5-2-3-7-8-0-0, só falta você. Vem aí. Eita.